Bora galera, parceria fechada agora aqui Show de verdade Jô de vianda, maninho vaqueiro, bateu o martelo Muita novidade aí, surpreendido Vou escrever saudade no tijolo E te jogar só pra você saber Como saudade dói, saudade dói Você vai ver como é que dói Se liga aí viu Show papai Show de bola, maninho vaqueiro O homem do piseiro aqui Muita novidade pela gente viu E aí galera, estourou, estourou Olha aí Vê se você acertar na junta do frango Tem que saber cortar na junta É mais fácil untar tudo e rebolar no lixo Olha aí O mais difícil é acertar essa junta Tem que tirar isso aqui Que isso aqui é um Do frango Vamos ver se acerta na coxa Agora aqui é animal medão, né mano O frango Isso dá uma panela de carne muito grande Vê Viana cortando o frango aqui, ó E o matuto aqui, ó Olha, mais velho, tá aqui Olha, ele tá aí, mais velho de Viana Mais velho aí Aqui, amor, debaixo do pano Jalinho e caipira Bora, Viana Você disse que viu as histórias aí, né É, vamos embora Vamos ver as histórias do homem que vem da fazenda hoje Aí, Nassi Chama o pessoal lá pra almoçar, mano Bora, menino Bora almoçar, negado Aqui, ó Feijão, ó Cadê, ela levanta aqui a carne Pra mostrar a carne aqui, ó Mas comer só chama uma vez Pra trabalhar A carne aí que é no Carninho aqui, ó Olha, porvo Arroz, Inácio Bora, cuida aí Cuida aí, cuida aí Olha, pra trabalhar a gente insiste Agora pra comer só uma vez Só chama uma vez Não é, ó Que aí eu não vejo Você tá com a vinha, tá Meu amor Josézinho Oi, José Entra aí, vovó, querido A preguiça aí É preguiçoso, ó Preguiçoso, ó Preguiçoso Ele não tem habilidade pra ir Sabe, né Acosta assim na junta aqui, ó Pera aí, pera aí Pera aí Será que ele sabe onde é a junta desse trem? Briga mesmo Pronto, solta o ponto Vê se você acertar na junta do frango Tem que saber cortar na junta É mais fácil juntar tudo e rebolar no lixo Olha Olha aí Mais difícil é acertar essa junta Pra acertar ainda é todo mundo que acerta não Tem que tirar isso aqui Que isso aqui é o Do frango Vamos ver se acerta na coxa Agora aqui é o animal medão, né, mano Opa, meu Isso dá uma panela de carne muito grande O Diana cortando o frango aqui, ó E o matuto aqui, ó E o nosso, ó É mais rei, tá aqui É, tá aí, imagina, Viana Imagina aí Parece uma coxa do arnestros, né Bora, Viana Você disse que viu as histórias É, vamos embora, vamos ver as histórias do homem aqui na fazenda hoje Aí nós, chamamos o pessoal lá, vamos ver as meninas Bora almoçar, negado Aqui, ó Cuscoizinho, macarrãozinho O feijãozinho, feijãozinho, feijãozinho Olha aí, ó Olha o garoto aí, né Bora, cuidado Arroi, arroi As ovelhinhas chegando, a roça, tudo com a barriguinha cheia Olha aí, coisas lindas Olha aí, chegaram as calahari, negada Consegui comprar coxa E aí E aí E aí Obrigado.